Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje o Livre vai ficar pensando em tristeza, sabe? Eu acho que a tristeza entrou aqui dentro, viu? Por que você está escrevendo isso aí? Hein? Quem já nasce, meu irmão? Para com esse negócio, você conversa com esse povo Hein, irmão? Depois que você continua escrevendo, toma um golinho comigo aqui Vem golinho, por favor, por Deus! Me deixe! Eu estou a hora tentando escrever esse romance As ideias não vem, por favor! Eu preciso me concentrar, eu preciso terminar Esse maldito romance A melhor ajuda que você me dá é ficando quieto e bebendo caralho Tá bom Não vou te atrapalhar, eu vou te atrapalhar Eu pensei em me suicidar Com esse suicídio e me deixe em paz Está bem, está bem, ela só precisa de dar 20 minutos de atenção Você vai embora e me deixa trabalhar? Não precisa! Pode deixar que eu me suicide sozinho Desculpa! Não precisa não! Não, não precisa! Por favor, por favor! Não, por favor! Não, por favor! Senta, senta, senta! Desculpa! Solta sua fachaça! Vou tomar, mas... Preparar o café pra mim e vamos conversar! Senta aí! Certo! Tudo bem? É um dia muito importante, aliás, todos os dias são importantes, mas esse dia é um dia importante, que é o dia que eu venho fazer teatro. E mais do que isso, é o dia que eu venho viver um pouco de Lima Barreto, contar um pouco do Lima e vivenciar. Eu acho uma coisa tão interessante que eu digo assim, que eu não consigo desassociar a minha profissão da minha vida pessoal. E acho que o Lima vem num momento muito importante do meu reencontro com o teatro de uma forma que é a forma, na verdade, que eu luto por ela, que é contar como artista, contar e falar exatamente coisas em que eu acredite realmente. E eu acredito muito no que o Lima fala, acredito, sinto muito por ele ter razão, e ele tem razão, a sociedade é injusta, ele foi injustiçado por conta da atitude dele, e como ele disse que o nosso público, que nós temos público e não temos povo, então eu acho que nesse momento as coisas se misturaram. O mesmo público é povo também, porque o povo está vindo aqui, Lima, para te ver. Mesmo depois de tantos anos, cem anos depois, o povo está aqui para te ver, para ouvir você. E uma das coisas mais lindas, se eu pudesse dizer ao Lima hoje, eu diria a ele, Lima, deu certo. Demorou, mas deu certo. Tem pessoas que vêm aqui assistir a peça e dizem que vão ler livros, a partir disso, tocou neles a peça de uma forma que eles vão começar a ler. E pessoas que nunca tinham assistido teatro e ficaram tocadas pelo teatro e tocadas pelo Lima. Muito obrigado, Lima. Esse é um autor maravilhoso, e sendo um prazer também, no Rio de Janeiro, contando uma história sobre um negro genial, protagonizada por dois negros, eu e Flávio Baurá, que é um maravilhoso ator também, e dirigida por um negro. Então, assim, para a gente está sendo um prazer maravilhoso contar essa história, sendo protagonista da nossa história, resgatar Lima Barreto, que foi uma grande referência para a nossa história, para a nossa raça. Então, assim, está sendo muito bacana falar sobre esse literato maravilhoso. Enfim, venham assistir, venham ver Lima Barreto, venham conhecer a nossa história. Trinta anos. O que é que está acontecendo? Trinta anos. Uma bela idade. Ainda se guardam os sonhos da juventude, e no corpo ainda resta um vigor para levá-los adiante. Pena que a sua estupidez vai estragar o pouco que ainda lhe resta. Eu não estou entendendo mais nada. Só vai entender tarde demais. Mas por que, diabo, cada linha que você escreve é carregada de tanta mágoa? Descuta aqui, eu vi o que o senhor quer. Eu quero saber o porquê. Eu me pergunto por que cada página que eu escrevia me doía tanto, me custava tanto. Por que nunca me passou pela cabeça escrever um livro sereno, tranquilo, sobre o amor, por exemplo? Ah, claro, o amor. Dentro de dez anos você não vai responder a isso. Daqui a dez anos eu me preocupo com isso. Não, não. Daqui a dez anos, Lima, a sua literatura... Eu sei. Ela não é com a nossa loja amada. Não agrada os editores. Olha, a minha literatura é só sobre os loucos, vagabundos, miseráveis, humilhados. E eles vão ter que ter a imagem e semelhança desse país. São brutos. Como o bruto é a vida, como a literatura deve ser bruta. Não, porque não é só a nossa época que é... É o inferno com a nossa época. E é o inferno com toda essa literatura falsamente agradável. Poucas vezes vi tanta determinação. Não, acho que mais importante que falar sobre Lima Barreto, que, claro, que é super importante, da obra dele e da importância de fazer uma peça contando a história, um pouco da história da vida dele, eu acho que é importante também falar dos atores que fazem a peça. A gente tem o Nando Cunha, o Flávio Baurac, o Isaac da Hora, que são atores negros. E a gente não vê... O diretor é o Luiz Antônio Pilar, que é negro. Então, assim, a equipe toda, a maioria, são feitos de integrantes negros. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente não vê muito esse espaço sendo dado. E eu acho um absurdo. Primeiro, um absurdo. Mas eu acho muito bom, nesse momento, que estejam colocando essa galera toda, o nosso público é esse. Eu acho que tem que olhar mais para esse lado. As pessoas começam a fazer musical, brother, trazer... É importante? É. Mas eu acho que a gente tem que priorizar a cultura daqui, do Brasil, falar das nossas coisas. Tem muita história aqui para contar. E tem muitos atores muito bons por aí. E, às vezes, não é dada oportunidade. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse elenco. E, primeiro, que eu queria muito trabalhar com o Nando Cunha há muito tempo, com o Flávio Baurá, que a gente se prometia, pô, nunca trabalhamos juntos. E hoje eu tive, nesse espetáculo, a oportunidade de fazer. O Pilar, a mesma coisa. A gente já chegou junto, pô, quase que a gente trabalhou junto. E agora veio. E eu estou muito feliz de estar nesse processo todo e de contar a história do Lima Barreto, que eu acho muito importante. Era um autor que eu conhecia muito pouco, estudei muito mais agora, obviamente. E eu acho importante. Por isso, tem que vir ao teatro, tem que dar importância a essas histórias. História que é nossa, que é brasileira. Não, eu não entendo essas bruxarias, só não. Bruxaria! Isso aqui é um dos instrumentos mais modernos do mundo, senhor. Ah, é coisa de muita patente. É muito engenho, né? Tá vendo aqui, ó. Made in England. Um dia o Brasil vai fazer melhores. Ah, vai. Dá-lhe, qual o senhor falou. E só pra desanumear aqui, ó. Pra que serve isso? Esse instrumento serve para medir a pressão atmosférica. Ah, é muito engenho mesmo. E esse instrumento diz que não faz tempo. Oh, que encadou. Não, eu não quero falar com respeito ao senhor, comendo com essas marcas aí. É muito importante participar dessa pensa que fala sobre Limba Barreto, sobre um autor maravilhoso, que era um visionário, na realidade, tinha praticamente um utópico na época. E hoje a gente vê que ele era um realista e que ele era um profeta. E falando sobre coisas da sociedade, sobre a desigualdade, sobre a agricultura, sobre a reforma agrária, lavoura, tudo. Tudo que a gente discute hoje, tudo que a gente ainda não conseguiu hoje, a gente já falava em 1920, 1918. Eu acho que é importantíssimo a gente resgatar isso. É importante que as pessoas conheçam o Limba Barreto, porque na escola pouco se ensina sobre ele, o que eu acho uma grande falha. Mas a gente está aqui para mostrar para todo mundo quem é Limba Barreto. Está sendo uma honra incrível fazer parte dessa peça, que tem um contexto histórico muito importante, que fala sobre um escritor muito famoso do pré-modernismo, que é o Limba Barreto. E até porque é minha primeira peça profissional, com atores maravilhosos que me ajudam muito, e um diretor também maravilhoso, que é o Luiz Antônio Pilar. E o Luiz Antônio Pilar está sendo um prazer fazer esse trabalho, porque falar de Limba Barreto hoje é falar de uma personalidade com uma força muito grande. Ele é muito atual. O Rio de Janeiro hoje passa por transformações que se assemelham muito às transformações que o Rio passou há 100 anos. Então, o que ele falou há bastante tempo, eu acho que faz eco hoje. É isso, basicamente. Ele tem um personagem que, para mim, sempre foi muito forte, que é o Policarpo Quaresma, que é um personagem que ama o Brasil. Meu nome é Naira Fernandes, sou produtora, divulgadora, atriz, e estou honrada de ter recebido esse convite do Luiz Antônio Pilar, que é o diretor do Limba Barreto, para estar aqui, divulgando, falando sobre esse grande escritor, que é o Limba Barreto. Eu acho importante a gente conhecer a nossa história, eu acho importante vir jovens, estudantes, estar aqui para estar conhecendo, para estar se informando da nossa literatura, que a nossa literatura negra é vasta. Então, assim, estou feliz de estar trabalhando aqui com o Pilar e espero estar trabalhando com outras produções que falem da nossa história, que divulguem mais e valorizem mais a nossa história. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL